Secretário de Estado de Igualdade na Inclusão, Rússia da Sociedade, a atualidade de Rússia da Segunda Classe. E a encontro de rede reveral, que organiza o secretário de Estado de Igualdade na Inclusão, a muito organização de serviços baseados no gênero, secretário de Estado de Rússia da Sociedade, a atualidade de Rússia da Segunda Classe da Rua, também a atualidade de Rússia da Segunda Classe da Rua, que o secretário de Estado de Igualdade continua na Fátim com violência de Rússia da Sociedade. O secretário de Estado de Igualdade é o serviço e a advocacia. A advocacia é a parte de todos os outros. A sociedade muda a mentalidade de Rússia da Rússia da Segunda Classe, e a gente não tem direito de tomar violência, que tem violência doméstica, violência física, abuso sexual, são o fato de tudo que é. Não é o fato de tudo que é. Nós, o secretário de Estado de Igualdade, já temos o serviço e a sensibilização, não é o que é discriminatório, não é o que é. E sempre o fato de tudo que é vítima do processo. Além de nós encontrarmos o secretário-estado de Igualdade na Inclusão, o subarredo-reveral-sira do Serviço Maca Sliutã, onde recebe qualquer tipo de violência sobre o feto no labarico feto-sira e a sociedade onde for proteção na assistência para a vítima-sira onde retendalam-ba-justiça. Encontro-nemos o que faz o serviço da instituição-sira e o serviço da matemática do feto no labarico feto-sira. Equipa Cobertura, Giamen.